Música Meu nome é Camila Mariano Matos, tenho 11 anos, vou fazer 12 em setembro. Eu moro no bairro Estado de Jardim, eu estudo atualmente na Dória de Steng. E eu fui selecionada para participar da última etapa do Expedição Liberal Parauapebas. Fomos 5 escolhidos para as oficinas presenciais. Além de mim, tem também o Abiel, o Guilherme, o Cairo e o Jonathan. Música Mas antes de você conhecer mais sobre a gente, vou falar um pouco para vocês sobre o projeto. O Expedição Liberal busca mostrar as belezas da Amazônia, a realidade do povo da floresta, pontos turísticos, eventos culturais e locais históricos. Tudo contado por jovens de escolas públicas nas regiões visitadas. A turma do projeto já passou por Bragança e agora chega em Parauapebas. Música Para quem não conhece a minha cidade, eu vou apresentar. Parauapebas é novinha, tem só 33 anos. É conhecida como a capital do minério. Mas aqui tem muito mais coisas além das pedras preciosas. Tem muita beleza natural com águas cristalinas. Tem a floresta nacional de Carajás com um monte de bichos. Tem praças, monumentos, cachoeiras e o povo batalhador. Tem muita história e o Expedição Liberal vai ajudar a gente a contar para vocês. Música O projeto busca ensinar aos jovens da região como produzir conteúdo audiovisual. E ao final do curso, vamos mostrar para vocês uma história inédita aqui de Parauapebas. Tudo produzido, filmado e editado por mim e pelos meus quatro amigos. E falando neles, vamos conhecer mais o pessoal. Eu gosto muito de astronomia, astronáutica. Eu gosto muito de mexer com editar vídeos. Eu quero saber mais sobre essas técnicas de audiovisual e editar vídeos também. Só que aí eu quero mais é desenvolver o meu lado da comunicação, que eu sou meio fraco nessa área. Eu gosto muito de jogar. Eu gravo vídeos de jogos. Quando eu não estou estudando, eu gosto muito de gravar e jogar com meus amigos. Eu também edito. Depois que eu gravo meus vídeos, eu edito. Aí eu faço a thumbnail, que é a capa do vídeo. Aí eu posto lá no canal, para as pessoas verem. Meu objetivo é poder aprender mais sobre essa área de vídeos e gravações. E poder aprimorar o meu canal no YouTube, fazer uma coisa com mais qualidade. Como eu sou muito religioso, eu adoro cursar muito o meu tempo na igreja. Em outros momentos, eu gosto de fazer alguma coisa da escola, muitas atividades. E também, eu sou um pouquinho de YouTube, né? Criador de conteúdo. E eu já tive um pequeno sonho de ser repórter. E por enquanto, como eu estou ainda no ramo de criador de conteúdo, eu achei aquilo dali muito interessante. E por isso, eu consegui entrar no curso. Eu vejo vídeos sobre ciências e aeronáutica. E estudo trompete. Sempre gostei de ver vídeos no YouTube sobre como os aviões são planejados para voar. E como eles funcionam. Eu estudo na Escola Maestro Waldemar Henrique. Antigamente, eu queria ser cantora. Mas agora, eu quero ser atriz. Mas vai que prevaleça eu querer ser cantora e ao mesmo tempo ser atriz. Eu tinha um canal no YouTube, só que eu não posto mais nada. Porque eu não sabia gravar direito. Não sabia como começar a falar. Então, participar do Expedição Liberal me ajudou muito em... A iluminação, como gravar ângulo, como começar a me apresentar, começar um vídeo. Nós cinco fomos selecionados para participar da última etapa do Expedição Liberal Parauapebas. Mas não foi fácil chegar aqui. Na primeira etapa, mais de 20 alunos de escolas públicas do município de Parauapebas participaram das aulas de produção, roteiro, iluminação, técnica de câmera, captação de áudio e edição. Ao final do curso, a gente teve que contar uma história sobre Parauapebas. E foi aí que eu e meus quatro amigos mandamos bem e fomos selecionados. Tem muitos lugares turísticos aqui em Parauapebas que muita gente não conhece. Tem umas trilhas ali chamadas CKS, a luba ali para Carajás. Tem muita trilha lá. Eu pesquisei, fiz uma pesquisa e tinha muita trilha legal para ali, mas muita gente não conhece. Eu queria mostrar para todo mundo, né? Eu mostrei falando mais sobre Carajás, os minérios que tem lá, as atrações turísticas, como que funciona lá. O local, ele possui uma área de 3.927 quilômetros. A paisagem aqui de Parauapebas é muito linda, então eu resolvi que vou mostrar, tirar fotos, mostrar em vídeos como é Parauapebas. A flora, a fauna. Gostaria de contar um fato interessante sobre um monumento que homenageei os 30 anos do encontro da mulher de Parauapebas. Alguns paraupebenses não conheciam essa cultura e acharam que esse monumento era algum tipo de ritual satânico. E eu queria mostrar para as pessoas que esse não é um tipo de ritual satânico, que isso tem muita história através dele. Que o monumento, ele foi até trocado, porque algumas pessoas pensaram que ele continuava sendo satânico. E hoje em dia ele está assim, mudado, de uma forma que mostrasse uma cultura para pessoas que não conhecem ainda. Chegou a hora da gente colocar a mão na massa. Vamos escolher uma das 5 histórias apresentadas pelos finalistas para produzir um vídeo bem bacana sobre o assunto. E é isso que você vai ver no próximo episódio. Até lá! Tchau! 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 Tchau!